Bom, vamos agora para o centro da cidade porque temos que comprar os 10 presentes do Alexandre. Vamos lá! Comprar coisas que a pessoa gosta. Já é difícil, imagina algumas coisas que a pessoa não gosta. Olha uma aranha aqui. Será? Estou aqui no centro, continuando as comprinhas, comprando aí os presentinhos para o Alexandre. Será que ele vai gostar? Olá, galera! Sou Alexandre Pratis. Estou aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, olha o que eu tenho aqui. Uma caixa que o Wagner me mandou, onde tem várias coisas. Olha, primeiro item da lista, para quem tem medo. Bom, eu não sei como eu vou utilizar isso aqui. Posso fazer um quadrinho, algo assim de artesanato. Oh, que bonitinho, galera! Um quadrinho de vaca. Bonitinho, né? Olha, pode colocar uma foto aqui, um recadinho. Bacana, gostei. Vou utilizar muito. Olha que fofinho, galera! É um chaveirinho de vaquinha, a mascote do nosso canal, o Escudinho da Vaca. E se remover isso aqui, deixa eu ver o que acontece. Olha! Um quadrinho do meu timão, do meu coração. Eee, galo! Adorei, viu? Vai ser muito bem útil. Quando eu for instalar na parede da minha sala, vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Uma cineta! Mãe, traz meu café! Mãe, já passou minha roupa! Mentira, sou eu mesmo que passo. Um kit de tatuagem. Nossa, vou ter que colocar todas as tatuagens no meu corpo. São oito, dezesseis. Nossa, é muita tatuagem, gente! Olha aqui! Várias tatuagens de super-heróis. Várias tatuagens. Vamos começar, então, com... Capitão América! Então, vamos lá, né, galera? Iniciar essas tatuagens aqui. Ó, vamos ver se dá para vocês verem daí. É tatuagem que não acaba mais. O Wagner me paga. Isso vai ter volta. E o resultado foi esse, olha. Tatuagem que tem todo o corpo. Mas o Wagner me paga, viu, galera? Ah, isso sim! Vamos ver o que é isso aqui. O goricho! Oi, eu sou o cachorro. Uau, 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 uau. Olha o que ele me pediu para fazer. Olha isso aqui. Ele falou que vou ter que colocar todos na boca de uma vez. É uma... Blutonita. E mastigar bem e dizer se é bom. Já mastiga agora. Solta na boca e mastiga. Bem forte. Vai mastigando. Eita! Vamos lá, então, né? Um... Opa, caiu. Ai, que burro! Dois... Tá amarrando! Esse daqui, olha. O restante agora. Hum, não. Não dá mais! Hum, não. Encore na boca. Não dá mais! Ah! Bom, galera. Eu tive que retirar o chiclete da boca. Olha o que ele me mandou. Você me paga, Wagner. Ah! Um óculos! Ah! Bom, galera. Chegamos ao fim de mais uma brincadeira do Explodindo a Vaca. E agora vamos para os beijos e abraços para a Vivi Minegrel, o canal Aninha e Suas Amigas. Tem também a Dayana Cota, que está sempre com a gente aí. O nosso amigão aí, Crescendo com Max. Super abraço para você. Tem o Maicon do Rabiscando Tudo, ou Riscando Tudo. É algo assim, galera. Tem também o Rei do Improviso. Super beijos e abraços para todos vocês. Até a próxima. Forte abraço!